Gente, a Mania de Mulher tá demais, com muitos lançamentos e muitas novidades pra você. Aproveita também com muitas promoções. Dá uma olhada nessa sandália. São várias cores, tá? E vários modelos. Tem essa preta por R$ 39,99. Tem a laranja por R$ 29,99. Tem as anabelas, lindas. R$ 29,99 essa bege. E essa azul, R$ 49,99. Tem também os tamancos, a R$ 39,99. Sem contar que você encontra as sandálias, a R$ 39,99. E as novidades são inúmeras. Tem as mules, olha só que legal. Tem também os tênis casuais. Pra você, os tênis com esse kiss me, que é bem bacana. Tem as rasteirinhas. Tem também as sapatilhas, é da linha Comfortline. E um destaque legal pra essa blue jeans. Ela é sucesso de vendas. E ainda você encontra os dock sides e o lançamento. O tênis de LED, tem várias opções de cores. Tem preto e branco, certo? E ele é recarregável e vai até o número 41. E pra gente encerrar, tem as sandálias coloridas. Lançamentaço aqui da Mania de Mulher. Em até cinco vezes no cartão, são três lojas em Birigui. Aproveita.